Hoje no Roblox, nós estamos enfrentando desaitos naturais, Marcelo. Vambora! Oi, Eduarda, isso não é um pouco perigoso, não, minha filha? Dá um pouquinho, mas... Meu Deus do céu. Ok, Eduarda, tamo aqui numa prisão! Gente, vamos subir. Vamos pra cima. Vamos subir, porque a gente não sabe qual desaito natural, né, Eduarda? Às vezes pode subir lava, às vezes pode ser alguma coisa assim, a gente tá no lugar mais em cima possível. Isso daí. É bom a gente ficar bem no alto, porque... Ah, tem como subir mais? Tem, Marcelo? Meu Deus, eu tinha subido pouco ali, Eduarda. Que isso, menino? Calma, dá pra subir mais. Será que tem como subir no telhado, filho? No telhado não tem... É muita escada, Eduarda. Eu vou tentar subir por aqui, ó, porque se eu cair... Olha aquele menino lá, onde ele tá, Eduarda? Aonde, gente? Que isso? Nossa, lá em cima da prisão é melhor, filho. Nossa, então... Pera aí, só descer aqui, Marcelo. Vamos por aqui, ó. Ah, vamos, 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 vamos. Tá, gente, a gente tá tentando chegar no lugar mais alto do mapa. Vambora, Eduarda. Eu venho por aqui, ó, por essa porta. Ah, eu entrei na porta aqui e até agora... Ah, aqui tem escada, boa. Cadê você, Marcelo? Cadê você? Caiu um meteoro na minha cara, Eduarda. O desastre natural escolhido foi o meteoro e ele caiu dentro da minha força. Olha lá, gente, o meteoro caindo do céu. Pois então eu vou descer. Desça. Não fique dentro de casa, não, porque o meteoro vai até o final, Eduarda. Eu vou descer e eu vou fugir dos meteoros. Ah, Eduarda, lá, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá viva aí, Eduarda? Cuidado, hein? Tô viva, hein? Tô viva. Tá meio esquisito aqui, mas eu tô viva. Claro, né? Tá caindo um meteoro do céu. O que mais esquisito pode ficar? Vamos na sobrevivência aqui, gente. Na sobrevivência da sobrevivência. A gente tá aqui, ó, de boinha, ó. Meu Deus, meu Deus. O meu nome é Marcelo Bola de Cristal e eu estou sentindo que vai cair o meteoro na sua cabeça. Não vai nada, isso aí é mentira total sua. Isso aí é tudo mentira, mas eu tô dando a volta... Tome cuidado, Eduarda. Tô dando a volta na prisão e nada me atingiu, porque o que vem de cima não me atinge. Ah, lá, viu? Sobrevivi. Sou boa demais. Boa demais. Eu não acredito, velho. Mas, Eduarda, é porque eu tava te testando pra ver se você era boa ou não. Eu sou ótima. Perfeito, maravilhosa. Olha a minha cara aqui. Bum, bela. Marcelo, eu tenho uma coisa pra te dizer aqui. O mapa me bugou, tá? Meu Deus, Eduarda, eu já tô subindo aqui. Gente, eu tô literalmente embaixo da terra. Eduarda, eu tô em cima da terra, porque eu tô subindo até o último andar. Eu tô vendo aqui a água subindo. Eduarda, é melhor você sair daí, porque a água vai subir na tua cabeça, Eduarda. Você não tá entendendo, né, que não tá dando, né, pra sair. Eu tô entendendo, por isso que eu tô aceitando. Ai, meu Deus. Opa, estamos aqui agora num prédio único, Marcelo. Agora eu não tô mudada, não. Agora é um prédio só. Fih, já tô aqui, ó. Tá, vamos subir, Eduarda. Prédio todos, Marcelo. Eu tô em primeiro lugar de segundo prédio. Gente, esse é o maior prédio que eu já vi na minha vida, Eduarda. Legal, o próximo desastre é assim. Evite lugares altos. A gente vai estar no lugar mais alto do Roblox. Eu tô literalmente no local mais alto do prédio, gente. Olha isso, eu sou a primeira a chegar aqui em cima. Cheguei, cheguei. Hoje tem negócio pra apertar um botão, isso? Então, eu tô tentando. Eu não sei se é um botão. Vê o que é tsunami. O TN é mais alto, a gente tá onde? Marcelo, a gente tá no lugar mais alto. Gente, olha eu. Olha a altura desse prédio, gente. Se a gente cair daqui, viva, a gente não vai ficar. Sai da minha cabeça, cara. Sai da minha cabeça. Negócio tá é louco aqui, filho. Eu tô aqui bonitinha. Marcelo, que tsunami é esse, Marcelo? Gente, que tsunami fez? Eduarda, esse é o tsunami mais fraco que eu já vi na minha vida. Ele não vai derrubar esse prédio, né? Não, que isso? Tomara que não. Eu acho que só vai encher de água só, mas não dá derrubar? Não, ô, prédio, fica vivo, tá? Porque eu tô em cima de você, não esquece, não. Marcelo, o prédio nem se moveu, Marcelo. O tsunami... Eduarda, o prédio tá caindo. Eduarda, o prédio tá caindo. Aí eu erro o Marcelo aqui, ó. Um do lado do outro. Eu sabia que a gente ia morrer. Eu desconfiava. Não é que eu sabia também. Não, mas aí você soube. Eduarda, agora estamos em um local de construção. Ah, Marcelo, vamos direto pra cá. Vamos, vamos, vamos. Eduarda, acho que eu posso pegar isso aqui pra dirigir. Isso, isso. Poxa, quem tá dirigindo? Sou eu? Marcelo, e eu controlo a garra, Marcelo. Eu peguei o outro aqui, Eduarda. Peguei o outro, o outro dá pra dirigir, ó. O outro dá pra dirigir? Não, mas o negócio não dá ré, não, filho. Só vai pra frente e pra trás. Marcelo, eu tô aqui em cima da garra. Eduarda, o que que tu tá fazendo aí em cima, garota? Eu tô aqui em cima porque eu quero, uai. Eu gostei de ficar aqui. Se morrer, a culpa é tua, filho. Não tem nada envolvido com isso. Culpa minha, nada. Culpa minha. Meu Deus, tu tá mexendo? Irei destruir. Não, 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 meu Deus. Meu Deus, a pessoa tá aqui mexendo, Marcelo. Socorro, eu saio correndo porque o menino... Sai, eu quero pisar o vulcânico. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Me abaixe do vulcão. Olha o vulcão ali. Eu não tenho medo do vulcão, não, filho. Eu tenho medo, sabe de quem, Eduarda? De que? De obras grandes, porque eu sou uma escavadeira. Ai, meu Deus, eu não sei dirigir. Meu Deus, meu Deus, começou a explodir tudo. Agora eu tenho medo. Agora eu tô com medo. Começou a explodir tudo, gente. Socorro, gente. Socorro, gente. Socorro. Dirige esse carro aí, Eduard. Controle e saída, pelo amor de Deus. Como é que controla isso aqui, gente? Eu não sei como é que controla, não, Marcelo. Não sei também. É pra cima, pra frente, pro lado, pro outro, pra trás. Aqui, ó. Cuidado, Eduarda, eu tô aqui em cima. Eu tô... Olha o menino. Eu vou morrer. Eduarda, me segura. Marcelo, mas eu desce, Marcelo. Desce disso, Marcelo. Olha só. Se eu cair da... Eduarda, não vira pra água, não. Marcelo, desce daí. Desce. Tu quer me matar, Eduarda? Tu não me ama mais, não? Desce daí, Marcelo. Eu não, filho. Aqui é o lugar mais seguro. Eu avisei pra você descer. Eu avisei pra você descer. Caiu uma erupção vulcânica dentro da minha cara. Você foi explodido pelo vulcão, meu filho. Não aconselho ninguém isso, tá, pessoal? Não faça isso em casa, não. Eu tô dizendo, eu tô dizendo. Eu tô dizendo. Marcelo é doido, Marcelo. Até porque ninguém vai ter um vulcão em casa também, né? Agora que eu parei pra ver. Depende da região onde você mora. No Rio de Janeiro tem um vulcão, sabia? Hein? Lá em Campo Grande, depois que tá escrito. Essa fase do vulcão foi faciando. Nada me abalha. Foi faciando essa fase do vulcão, né? Marcelo, você morreu. Ah, é verdade. Agora que eu lembro. Eduarda, agora a gente tá num parquinho e tá vindo uma nuvem. Que nuvem é? Sensual. Essa nuvem que tá passando. Atenção, atenção. Está vindo uma nuvem. Isso quer dizer o quê? Chuva. Eduarda, eu vou ficar na única casa que tem aqui. Eu também. Eu tô entrando já aqui na lanchonete. A porta tá fechada. Eu vou entrar na lanchonete. Vou ficar aqui. Olha o somente. Isso aqui é o pedido, Fih. Isso aqui é o pedido. Ele é calvo. Ele é calvo, Eduarda. Meu Deus, ele é calvo. Ele é muito calvo. Meu Deus, cadê o cabelo dele, né, gente? Moço, você é muito calvo. Que se... Você tá contra calvos. Muito feio. Você é todo calvo. Para com isso, Eduarda. Seja simpática com o nosso cliente. Tá bom. Oi, moço. Por que você é calvo? Oxi. Tu tá mais alta que eu. Eu tava mais alta que você, porra. Inundação, Joutano. Procure o dinheiro mais alto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde que é o lugar mais alto dessa árvore? Eu vou subir aqui, Marcelo. Eu subi aqui no arco. Ai, meu Deus. Eu quero subir aí também. Tem lugar pra mais. Sobe, sobe. Eu nunca vi uma contrastação de gato gordo e pessoas no mesmo lugar. Gente, esse gato é gigante, gente. Que gato é esse? O nome dele é Davido. Aí tem nome, tá? O gato gordo Davido. Gente, se a gente cair daqui... Ele é um grande gato. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu pé, meu pé. E morreu todo mundo. Eduarda, agora a gente tá numa escola. Voltando pra escola. Voltando pra ser criança. Ah, não. Eu me livre, gente. Não quero. Escola, não. Ah, eu gostava da minha escola, Eduarda. Ah, eu não gostava da minha turma, não. Todo mundo era chato. Ah, eu gostava. Todo mundo era legal, meu filho. Ô, qual que é o lugar mais alto dessa escola? Será que é aqui na sala? Eu não sei, Marcelo, mas... Será que tem alguma escada do lado de fora e a gente não tá vendo? Será que... Hum, pode ser que tenha, né? Pode ser. Aqui desse lado não tem. Deixa eu ver por aqui, assim, ó. Ó, aqui... Eu quero escapar dessa escola. Não tem nem... Aqui desse lado não tem, Marcelo. Desse lado não tem escada nenhuma. Vamos ver lá do outro lado. Eu tô olhando aqui pra fora. Até agora, nada. Erupção vulcânica. Afaste-se do vulcão. De novo, Eduarda. Não, gente. Cadê esse vulcão? Vamos ficar aqui, Eduarda. Vamos ficar aqui. Ah, eu vou pro banheiro, Marcelo. Vamos pro banheiro. Fazer cocô? Claro. Eduarda, é privada. Não é pra você entrar dentro dela pra tomar banho, não, tá? É só a bunda mesmo. Tenta fazer isso no Roblox. Desculpa. Eduarda, como que deve estar lá fora, hein? A gente já passou tanto tempo aqui que a gente nem viu o caos. Eu vou lá fora só pra... Eita, meu Deus. Já dá pra entender o caos, né, gente? Deixa eu ver aqui pela janela. Licença. Tá fechada a janela. Tá fechada. Oxe, não tem como eu entrar. Ah, tem um aqui. Ah, já esfriou. Ah, esfriou. Vambora. Vamos ver lá, então, como é que é. Ah, o lugar mais seguro é aqui, ó. Ah, meu Deus. Ah, o vulcão tá lá atrás, ó. Olha ele lá atrás, ó. Olha ali, ó. Tem gente no vulcão. Oxe, como que eu per... Vamos lá no vulcão? Tem como? Vamos no vulcão. O gato gordo tá lá, gente. Pode também. Tô no vulcão. Calma, calma. Eu também tô no vulcão. Calma no vulcão. Calma no vulcão. E aí, galerinha. Calma no vulcão. Ô, vulcão, você é fraca, hein, filho. Eduarda, me olha. Tá me olhando? Tô te olhando. Tô te olhando. Tchau. Que isso, amantele? E a gente sobreviveu mesmo assim. Estamos em uma casa. Uma casa. E tá vindo uma nuvem. Tá vindo uma nuvem. Tem como subir nessa casa, Eduarda. Tem ali atrás, ali atrás. Ah, atrás? Tem uma escada aqui atrás e eu vou subir nela e nada me abarra. Marcelo, será que é inundação? Será que é raio? É o quê? Eduarda, não vai ser raio, não, filho. Já tô aqui em cima. Pode nem ser. Pode nem ser. Tomara que não seja uma tempestade de raio, porque a gente tá em cima. Não, não, qualquer coisa, eu vou entrar dentro da chaminé. A gente vira meio que um para-raio, né, você sabe. Não, a gente vai virar o Papai Noel e entrar dentro da chaminé. Tempestade do trovão. Corre, Marcelo. Não, Eduarda, o melhor lugar pra se livrar do vulcão é em cima da própria casa, não é não? Não, Marcelo, é tempestade de trovão. Vem do céu. Não, tu viu o menino? Tu não viu, né? Porque ele... Vamos... Marcelo, estamos aqui no prédio do Roblox. Tá, ok. E tá vindo uma nuvem gigantesca, Eduarda. Uma nuvem enorme, Marcelo. Eu tô subindo aqui no prédio, porque se for uma inundação, a gente tem que estar lá em cima. Exatamente, é por isso que eu vou subir todos os andares possíveis, para nada abalar o meu pezinho. Nada nos abalará. Já tem um monte de gente aqui em cima já, enfim. E vamos ver qual que é o desastre natural. E ele é inundação, Chantânia. Procure o terreno mais alto. A gente tá muito bem. Eduarda, é isso. Toma em cima das nuvens. Gente. O menino me empurrou. O menino me empurrou. Não. Posso nem ser feliz, mas não vou abrir. Tudo bem. Nossa. Alguém me empurrou também lá em cima e eu quase morri, gente. Me deu vontade de chorar. Me deu vontade de chorar, de verdade. E a menina... É a menina... É a Duda também, a menina que tá aqui, Marcelo. Fala, Duda. Será que é tua irmã? Não é não, Marcelo, porque ela é bem diferente de mim. Mas ela se chama Duda. Eduarda, tem uma pessoa usando óculos VR, jogando Roblox aqui. Mentira. E eu acho que ela é uma criança, ela tá parecendo uma anã. Nossa, eu caí e morri, Marcelo. O prédio se desabou todo. Novamente no prédio do Roblox, Eduarda. Exato, Marcelo. Novamente aqui. Eu vou subir no mesmo lugar? Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu vou ficar aqui na fonte. Eu vou, porque eu quero ver acima das nuvens. A última vez, uma pessoa me empurrou lá de cima e eu fiquei girando igual um Blade Blade. Ixi. Eu acho que é areia. Tempestade de areia, Marcelo. Tempestade de areia, né, o nome? Pra debaixo do prédio. Eu tô aqui no andar aqui, onde tem uma cadeira aqui do chefe. Eu sou o chefe, tá bom? Ah, tu é o chefe. Não, mas tem muita areia aqui, Eduarda. Mas tá tudo de areia. Ah, o menino fica me matando, Eduarda. É um menino. Por que ele tá te matando? Sei lá, ele me bateu e eu caí. Puxa. Porque ele não gosta de mim, não. Acho que deve ser porque eu sou o chefe, Eduarda. Uai, tá tudo voando, meu Deus do céu. A tempestade de areia. A tempestade de areia não para. Marcelo, eu entrei num prédio, saí em outro. Eduarda, eu não tô te vendo. Nossa, os vidros do prédio tá voando, hein, gente? Eu tô aqui embaixo, Marcelo. Oi, olha eu aqui. Oi, Eduarda, tô te vendo. Ah, tô te vendo. Tá vendo? Aqui em cima tá uma névoa. Tá uma tempestade danada, fi. Ó, eu tô aqui de boa, gente. Tá tudo virando areia. Olha o chão cheio de areia. Tá mesmo. Meu Deus, que bizarro. Nossa, gente, tá tudo virando areia mesmo. Mas eu tô vivo. Eita, que o negócio aqui do Roblox tá tudo voando, gente. É uma ventania. O chão tá voando. É normal isso acontecer, Eduarda? Não é normal não. Se você sair desse prédio, porque ele tá caindo, tá? Não tem mais como. Isso que eu ia te dizer, que não tá tendo, tá? Não tem mais saída agora. A gente tá preso aí. Porque a saída que tinha sumiu. Verdade. Mas tá tranquilo, eu acho que eu vou sobreviver, Eduarda. Boa sorte, então. Porque eu tô aqui de boa, de, de, de boa, de boa, de boa, de boa. Gente, Dulce, eu vou ficar aqui, ó. Aqui eu acho que é o lugar mais seguro do Roblox. Meu menino tem uma bola, que ele fica pulando, doido. Gente, Dulce. Ô, menino, sai da minha cabeça, por favor. What? Não. Morri. Nossa, Marcelo, você morreu nos últimos instantes. Eu morri na hora que Deus vencedor, tá? Eduarda, às vezes não é pra ser. Às vezes você só precisa ser um perdedor. Não, eu sou amigo da vitória. Para com isso. Eduarda, tamo na fazenda ou é uma escola de novo isso aqui? Não, 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 não sei. Ah, mas é escola. É escola. Então, ó, uma nuvem preta está, se aproximou. Já se aproximou, tá em cima da gente. Já se aproximou. Já está no local da ocorrência. Mas, assim, eu acho que a gente deveria ficar aqui fora pra ver qual é a desação. Eduarda, tem como subir na escola. Vem, 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 vem. Vem, cadê? Tem, tem, tem uma escada aqui. Tem uma escada aqui, Eduarda. Vambora, filho. Subir na escola é a melhor proteção pra qualquer desastre natural. Vamos subir, porque se, se acontecer uma inundação, a gente está no alto, no topo. Eduarda, aqui em cima está meio inundação. Inundação instantânea. Procure um terreno mais alto. Procure um terreno mais alto. E a gente está onde? No terreno mais alto. É isso aí, Eduarda. Vamos ficar aqui. Ninguém me tira, tá bom? A não ser uma tempestade ali. Ó, ó, ó. A água está subindo aqui. Vocês estão vendo? A água está... Olha. Olha, gente. Olha. Já sumiu tudo. Que isso? Está subindo muito rápido. Não vai cair, não, né? Isso aqui não vai cair. Eu vou ficar na ponta. Não, eu acho que não vai cair, não, Marcelo. Eu tenho fé. Isso não vai cair. Esse prédio começar a cair. Está caindo. Está caindo. Está caindo. Meu Deus, está caindo. Meu Deus, está caindo. Vou ficar aqui. Qualquer coisa se chegar... Oxe, está descendo. Está descendo a água. Parou de subir. Está descendo. Ela sobe e desce, Eduarda. A gente sabe viver. A gente sabe viver. Eu pensei que ia ser mais difícil, tá? Meu Deus, está caindo. O que é isso? O que é isso? Isso está caindo no telhado, Jesus. Jesus, Maria, José. Jesus, você me ama. Alguém segura o telhado. Oxe, oxe, oxe. O que foi, Eduarda? Eu morri lá no lobby. O lobby bugou. Eu vou cair lá no mar. Ainda bem que eu estou vivo. Obrigado, sim. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Passa lá no canal do Marcelo Doido para você não perder o vídeo de Roblox com a cara dele. Então é isso, gente. Um beijo e tchau. Assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela. Tchau, tchau, gente. Isso, 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 isso.